Dona Maria, oh Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Dona Maria Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pai, desculpa a ousadia, essa menina é um desejo de você Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pai, desculpa a ousadia, essa menina é um desejo de você Deus pintou em João fora do céu Me desculpa a vir aqui, desculpa a ousadia Bem na hora da novela que a senhora gosta lá Faz três dias que eu não dou o direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar a mão pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pai, desculpa a ousadia, essa menina é um desejo de você Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pai, desculpa a ousadia, essa menina é um desejo de você Deus pintou em João fora do céu Pai, desculpa a ousadia, essa menina é um desejo de você Pai, desculpa a ousadia, essa menina é um desejo de você Mas dois dias que eu não dou o direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar a mão pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pai, desculpa a ousadia E essa menina é um desejo de você Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pai, desculpa a ousadia, essa menina é um desejo de você Que eles pintou em João fora do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pai, desculpa a ousadia, essa menina é um desejo de você Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pai, desculpa a ousadia, essa menina é um desejo de você Que eles pintou em João fora do céu Bora! Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar e sentir o teu calor E ouvir a sua voz E ficar em uma filha só Nos trestar E respirar e fazer amor Até no sol olhar Até no sol nascer E vai chover Cinco dias chegará Vem a passar um furacão Em nossa cama E vai chover Cinco dias chegará Um dia se vai agarrar A nossa chama E vai chover Vem a passar um furacão Vem a passar um furacão Vem a passar um furacão E vai chover Tchau, tchau